Carteira de trabalho, pessoal, ela foi criada em 1932 pelo governo de Getúlio Vargas. É uma coisa muito importante na nossa vida, lá estão todas as anotações do que fizemos enquanto trabalhador. Quanto ganhamos, quanto tempo passamos em cada empresa, qual o tipo de trabalho, de contrato, se temporário, se por tempo indeterminado, a evolução salarial quando a gente demora em determinadas empresas. Muito bem, mas este ano a lei 13.874 que entrou em vigor em setembro deste ano, trouxe algumas mudanças. A primeira, preferencialmente as anotações da nossa vida enquanto trabalhador terão que ser feitas agora numa carteira de trabalho eletrônica, excepcionalmente na antiga, na de papel, chamada carteira de trabalho física. Muito bem, quando antigamente a gente entregava a carteira de trabalho, ia ser admitido, entregava a carteira de trabalho para o empregador, a partir daquele momento ele dava, tinha o dever de entregar um contra-recibo, provando que a gente entregou nosso documento a ele. Para quê? Para que a partir daquele momento contasse o prazo do artigo 29, que era de dois dias para que o empregador fizesse as anotações devidas na nossa carteira e nos devolvesse. Esse prazo mudou. O prazo agora para o empregador não é mais de dois dias. Ele tem agora cinco dias para fazer essas anotações. E a nova lei diz que, terminado o prazo de cinco dias, dois dias depois do fim desses cinco dias, o trabalhador terá que ter acesso às anotações feitas preferencialmente na carteira eletrônica. O que ainda não mudou? O que ainda não mudou foi o fato da multa para quem não faz as anotações devidas. Empresas de pequeno porte e as microempresas pagam R$ 800,00. Mas não era R$ 900,00? Aliás, não era um salário mínimo? Era. Mas a reforma trabalhista deu uma diminuída disso para quem é empresa de pequeno porte e microempresa. As maiores que não anotam a vida do trabalhador na carteira de trabalho pagam R$ 3.000,00 de multa para o trabalhador que busca seus direitos.